Olá galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um Android RPG New, seu quadro de notícias, novidades e lançamentos do canal. E nesse vídeo aqui eu gostaria de falar sobre a versão mobile do MMORPG de PC, Trickster, que foi anunciado ali pela NCSoft na sua última conferência. Foi uma grande surpresa ela trazer esse jogo porque acho que muita gente já tinha até esquecido dele. Ele foi um MMORPG que fez bastante sucesso aí de maneira global. Ele durou cerca de 10 anos aí no mercado global, que ele foi lançado em 2003 e fechado em 2013 em algumas regiões e em 2014 fechou todos os servidores aí no mundo inteiro. Não sei os reais motivos dele ter fechado, mas eu me arrependo de não ter jogado porque eu tava dando uma olhada aqui no trailer e achei bem interessante, cara. Ele é um MMORPG 2D que possui aí uns sistemas de escavação, cartas e algumas coisas bem legais aí relacionadas ao game. Fora o sistema de classe que é bem diferenciado também. Então o trailer tá passando aí, já é da versão mobile que a NCSoft... A NCCCSoft? Que a NCSoft soltou ali na sua conferência, né? E, cara, parece ser bem interessante. Só que ela não deu detalhes aí de como que vai ser a sua divulgação. De forma, se vai ficar só no oriente ou se vai vir global. Eu não tenho tantos detalhes, mas eu queria compartilhar isso aí com vocês. Porque é um MMORPG que parece ser bem interessante. Como eu não joguei a versão de PC, como eu disse, até me arrependo de não ter jogado. Mas creio eu que muita gente deve ter jogado, porque ele realmente fez bastante sucesso aí pelo que eu tava pesquisando. Então eu fui atrás de informação a respeito do Trickster, né? As informações que eu peguei é que ele era um MMORPG muito bom mesmo, a galera elogiou bastante. Outra coisa que eu vi também é que essa versão mobile parece que tá mais bonita e tá bem fiel aí à versão de PC. Pelo que eu vi, eles querem realmente trazer quase um port da versão de PC pro mobile, o que é bem interessante. Eu queria que mais MMORPGs viessem nessa pegada, porque às vezes eles tentam trazer um de PC, mas traz um jogo extremamente capado, né? Então, tomara que eles tragam esse Trickster aí o mais completo possível. Isso é algo que agrega demais e tomara que a NCSoft faça aí um bom trabalho em cima do game. O trailer que eu vi, eu adorei, cara. Deu muita vontade de jogar, sério. Então, algumas coisas nele me chamou bastante a atenção. Ao que tudo indica, teremos um total aí de 8 classes pra tá jogando. Eu já falei que tem umas classes aí bem diferentes de outros MMORPGs, então é algo bacana. Esse sistema de escavação, você pode aí pegar itens de missões, pegar equipamentos e ganhar experiência. Então, parece um outro sistema um pouquinho diferente, que é bem legal. E também, conta ali com um sistema de cartas. É algo mais complexo, não vai dar pra me explicar aqui, mas isso eu vi tudo pesquisando a respeito do Trickster de PC. Então, a versão de mobile tá muito bonita, eu gostei bastante. Tá um pixel lindíssimo, bem colorido. E a gameplay, ao que tudo indica, vai ser bem interessante. Eu espero que a NCSoft aí traga mais detalhes a respeito dele. Se ele vai vir de maneira global ou não, quando que vem e por aí vai. Então, mas como o trailer me chamou bastante a atenção, já dá pra gente ver bastante informação sobre o jogo em si, eu resolvi compartilhar com vocês. Mas, com relação aí a quando que ele vem, se vem, se tem alguma previsão, não temos nada. Só esse trailer aí, maravilhoso. Só pra deixar a gente com vontade de jogar, né? Que bacana a NCSoft, né? Tá ressuscitando aí o Trickster. Creio eu que muita gente ficou carente dele. O game tinha bastante fãs, pelo que eu andei pesquisando. Não fãs só aqui, mas fãs pelo mundo inteiro. Então, é muito legal aí ela tá trazendo o game de volta. Mas, esperamos aí. Assim que sair mais novidades dele, com certeza, eu vou atualizando vocês. Bom, galera, basicamente é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Droid RPG News. Deixa aquele like. Compartilha esse vídeo. Deixe seus comentários. Porque aqui você ganha muito mais XP. Muito obrigado a todos e valeu!